Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma resenha bem legal desse kitzinho da Inoar, da Thermoliz. Então, gente, esse é o kit da Inoar Thermoliz, que é composto pelo shampoo, que é um shampoo suave. Eles não têm máscara dessa linha, eu resolvi escolher essa máscara da Argan Oil. Também vou misturar na máscara um pouquinho do óleo da Inoar e em seguida eu vou condicionar meus cabelos e depois eu vou passar o defrizante. Olha aí meus cabelos, como que são naturalmente, gente. Faz uns sete meses que eu não faço progressiva, minha raiz tá bem alta e vamos ver o que vai dar. Já lavei meu cabelo, gente. E olha aí como que é meu cabelo. Eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, a textura do shampoo. É um shampoo bem clarinho, como vocês viram aí, transparente, meio que transparente, com fundinho verde. Agora eu vou desembarassar meus cabelos pra aplicar a máscara depois de lavar meu cabelo com o shampoo. Essa máscara tem um cheirinho maravilhoso, é incrível o cheirinho dessa máscara. Toda linha, quem conhece já sabe, né, o cheirinho dessa linha da Inoar, da linha de Argan. A máscara é bem consistente e é bem potente também. Vocês vão ver aí o poder de hidratação. Colocam as gotinhas do óleo também da Inoar, do óleo de Argan, pra potencializar ainda mais esta máscara. Agora sim, eu vou colocar, vou aplicar a máscara nos meus cabelos, mecha por mecha. E depois eu vou deixar agir o tempo que ela pede na máscara, que é uns 10 minutinhos. Olha como meu cabelo já ficou brilhoso só com a máscara, gente. Agora eu vou colocar uma toquinha aí e vou esperar uns minutinhos pra a máscara agir. Voltei, gente. Agora eu vou aplicar o condicionador, que é maravilhoso também. Incrível a textura do condicionador. Ele é bem, bem cremosinho. Gente, aguei meu cabelo, gente, depois de condicionar. Agora eu vou aplicar o defrisante. Os cabelos já estão bem brilhosos. Só com as duas etapas, as três etapas, né? O shampoo, a máscara e o condicionador. Agora eu vou vir com o defrisante, com o termo ativado. E vou aplicar no meu cabelo. Pouquinho, porque senão ele pesa. Tem que aplicar pouquinho no cabelo, pra dar aquele efeito mara que a gente gosta. Gente, se vocês quiserem saber todos os ingredientes, Eu vou deixar um post no blog bem detalhado sobre tudo o que contém, né? Essa linha da Inoar, da Thermoliz. Não é uma linha nova, não é novidade. Mas pra mim é. Tô testando agora, juntinho com vocês. E compartilhando a minha experiência. E estou amando. Já falo pra vocês que estou amando. Agora eu vou esperar aí o meu cabelo secar um pouquinho, secar 70%. Depois eu vou vir com a escova pra secá-lo, terminar de secá-lo. E depois com a chapinha pra dar mais definição e terminar o processo desse kit da Inoar Thermoliz. Vou secar com a minha escova, que eu já mostrei aqui pra vocês em outros vídeos. Que é essa escova rotativa da Coné. Olha como meu cabelo já está soltinho. Só com a escova. Agora eu vou passar a chapinha. Pra dar uma baixada mais na raiz. Essa linha da Inoar também promete reduzir o tempo, né? De... Que você fica pra... Reduzir o tempo pra secar o cabelo. E realmente ela dá uma reduzida. O cabelo acaba secando mais rápido. E também facilita muito na hora da chapinha. Porque o cabelo fica mara. Fica bem lisinho. E ela também promete prolongar. Por mais dias, né? O efeito liso. E realmente prolonga. Gente, no meu cabelo eu amei. Estou amando essa linha da Inoar. E ela promete também ser anti-umidade. O primeiro dia que eu usei, essa linha todinha choveu. E eu já pude comprovar a eficácia desses produtos. Que o meu cabelo não ficou muito frisado. Assim, sabe? Pra quem tem cabelo cacheado. Que faz escova e chapinha. Sabe como que fica em dias chuvosos. Mas eu usando esses produtos. Foi muito um grande aliado pra mim. Em dias chuvosos pro meu cabelo. Está sendo um grande aliado. Ele deu uma encorpada também no meu cabelo, gente. Esse kit da Inoar. Agora vocês podem perceber, gente. O resultado final do meu cabelo. Olha como que ele ficou. Brilhoso, sedoso, soltinho. Eu estou apaixonada por essa linha, gente. Então foi isso, gente. Que eu vim compartilhar com vocês hoje. Se você já usou esse produto. Comenta aqui abaixo nos comentários. Pra que outras pessoas também possam saber. E a gente compartilhar as nossas experiências. Deixa seu gostei também pra mim no vídeo. Compartilha o vídeo com as suas amigas. Porque diga, boa. A gente tem que compartilhar mesmo. E se inscreve no canal. Se por acaso você ainda não é inscrito. E vem fazer parte desse grupo de pessoas maravilhosas. Meu cabelo está muito cheiroso. Está maravilhoso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.